Olá meus amores, tudo bom com vocês? Você já ouviu falar sobre decapagem e descoloração? Se você quer saber, é só continuar assistindo. Frequentemente se usa esses termos como se eles fossem sinônimos. Mas na verdade, eles são bastante parecidos. Os dois fazem retirar os pigmentos dos fios, tanto de cabelos já coloridos, que é no caso da decapagem, e nos fios naturais, que é no caso da descoloração. Então vamos às diferenças. No caso da descoloração, é feito em cabelos virgens, os que estão em estado natural, que é no caso das luzes, ou mechas, ou de uma maneira global, que é em todo o cabelo, ou só na raizinha crescida, vai-se usar o pó descolorante junto com a oxigenada, que vai de 10 volumes até 40, dependendo do grau de descoloração que você deseja para aquele cabelo. Nos dois processos, mas nós estamos falando agora na descoloração, mas nos dois processos, é claro que o cabelo tem que estar top, tem que estar saudável, sem pontas duplas, que não esteja poroso, ressecado, de jeito nenhum, porque senão esse cabelo não vai aguentar uma descoloração. Uma dica muito importante, que vale para os dois casos de descoloração ou decapagem, é que você fale com a sua cliente, quando ela marcar o horário com você, que vai fazer uma descoloração ou mesmo uma decapagem, é que você peça para ela fazer uma reconstrução com queratina líquida, antes de vir ao seu salão, os 3, 4 dias antes, na última lavagem que ela for fazer para vir no seu salão. Faça uma reconstrução, faça com queratina líquida, para potencializar ainda mais a máscara de reconstrução. Isso é uma dica de ouro, viu meninas? Ou você meninas que estão assistindo esse vídeo, que queiram fazer uma descoloração no cabelo de vocês, aproveita essa dica também, e sempre após uma descoloração, o cabeleireiro tem sempre que fazer no final uma tonalização, de acordo com o resultado final do cabelo, se for um platinado ou perolado, o tom que você deseja que aquele cabelo fique. E afinal, o que seria uma decapagem? É quando você se cansa daquele cabelo que está com uma tinta escura, e você quer clarear alguns tons a mais nele, ele já está colorido, e você quer retirar aquela pigmentação da coloração. A diferença é essa. É que na hora da descoloração, o cabelo está virgem, sem coloração, sem tinta nenhuma, e a decapagem, o cabelo já está colorido, que geralmente está com uma coloração escura. Você só pode clarear esse cabelo se houver uma decapagem, para colocar logo em seguida uma coloração mais clara. Realmente meninas, confundem mesmo, né? Façam sempre uma reconstrução com carotina líquida, que ela potencializa a máscara de reconstrução, uns dias antes de você ir ao salão. O cabelo fica super protegido, forte, e no final, que já foi retirada completamente a antiga coloração, aí sim, você coloca o tom que você queira. No caso da decapagem, também é feito da mesma maneira, e é feito na descoloração. E é o pós-colorante e a água oxigenada, que vai de 10 a 40 volumes, de acordo com o grau de clareamento que você queira para aquele cabelo. Agora, de uma maneira geral, tanto na decapagem quanto na descoloração, o procedimento é feito da mesma maneira. Como o pós-colorante é oxigenada, passado, mexa, mexa, espera-se o tempo de pausa necessário para que o cabelo chegue em um clareamento. Geralmente, na decapagem, contém movimentos já muito impregnados de decoloração, já antigas. Então, o procedimento, geralmente, ele tem que ser refeito. Então, cada vez que você vai refazer o procedimento, se puder fazer no mesmo dia, se não, você cuida desse cabelo e faça de outra vez. Só que, um detalhe, que seja com a oxigenada cada vez menor. Já que parcial desses pigmentos já foram retirados, então, não há necessidade de você usar a mesma volumagem de oxigenada que foi feita na primeira vez. E sempre, no final, um big tratamento, uma big reconstrução, com óleos, uma máscara reconstrutora, não dá aquele efeito muito espigado no cabelo. Então, o óleo, ele dá maleabilidade. Aquela coisa gostosa, de balanço. É isso que a gente gosta, né? Então, meus amores, essas foram as diferenças entre a descoloração e a decapagem. As minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Meu blog também está aqui embaixo. Todos os dias tem novidade no blog, tem um post novo. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreva no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!